A nossa espera diária Nosso amor A primavera você trouxe a mim Das minhas feridas flores fez nascer E em meu peito um selo Eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim Dos vales posso avistar As colinas e delas posso escutar Os seus passos se aproximando Eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim São por mim Eu alevo os meus olhos para além Dos montes eu sei De lá vem o meu socorro E ele vem E ele vem saltando E ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes A primavera você trouxe a mim Das minhas feridas flores fez nascer E em meu peito um selo Eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim Dos vales posso avistar As colinas e delas posso escutar Os seus passos se aproximando Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E os seus desejos são por mim São por mim E eu alevo os meus olhos para além Dos montes eu sei De lá vem o meu socorro E ele vem saltando E ele vem saltando Ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes eu alevo E eu alevo os meus olhos E eu alevo os meus olhos para além Dos montes eu sei De lá vem o meu socorro E ele vem E ele vem E ele vem E ele vem Sobre os montes Sobre os montes Yeshua 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 Meu amado É, 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 chuva Minha esperança vivaz Minha esperança vivaz Minha esperança viva Digo a minha alma, cante ao seu amar O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou Digo a minha alma, cante ao seu amado O tempo de cantar chegou, o tempo... Vamos lá, igreja, eu digo Digo a minha alma, o tempo de cantar O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou Digo, eu digo a minha alma Vamos lá, um pouco mais alto, o tempo de cantar O tempo de cantar chegou, o tempo... O tempo de cantar chegou, o tempo... Eu digo, digo a minha alma, cante ao seu amado O tempo... O tempo... Digo, eu digo a minha alma Que eu digo, que eu digo O tempo, o tempo, o tempo chegou Yeshua Yeshua E eu alamo os meus olhos para além E ele vem E ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes E ele vem saltando Ele vem saltando Sobre os montes Sobre os montes O tempo vem presente Vem saltando Sobre os montes De Jerusalém Sobre os montes 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 De Jerusalém De Jerusalém De Jerusalém De Jerusalém De Jerusalém De Jerusalém E Jesus E Jesus E Jesus E Jesus Yeshu 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 Eisua, 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 Eisua. Ah, Jesus 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 Ah, Jesus